Foi na rua União da Vitória, no bairro Vila Nova, no final da manhã da segunda-feira. O ciclista atravessava a rua quando foi atingido por esse carro com placas do Paraguai. O homem, que não foi identificado oficialmente no local, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao pronto atendimento por uma equipe dos bombeiros. O motorista do carro prestou o atendimento e não sofreu ferimentos.